Saudações à telespectadora da Filcaa TV. Antes de mais nada, queres convidarem a subscrever-se no nosso canal Filcaa TV. Entras no Youtube e pesquisa Filcaa TV e subscreve-se no canal. Se ainda não és inscrito, se és inscrito, não esqueça de comentar na bala dos comentários dos temas que gostaria que abordássemos nas próximas ocasiões. Hoje, terça-feira, sabemos de aquele dia, temos a Liga dos Campeões ao Rubro ainda, jogo da segunda mão, temos o jogo do PSG-Bairro da Munique, temos o jogo do Chelsea e Porto. São jogos que dividem opiniões, mas sabemos que uma Liga dessa dimensão, a Liga dos Campeões, há muito o que esperar. Vou começar mesmo a analisar para o jogo do PSG, que o PSG passou o jogo da primeira mão, o PSG conseguiu uma vitória, não digo vitória folgada, mas uma vitória tranquilizante, porque o PSG fez um jogo pragmático, fez um jogo bem conseguido e acabou conseguindo uma vitória por 3-2 fora de casa. Então, nisto, o Bairro da Munique, se quiser passar, precisa marcar, precisa fazer dois golos e sem o PSG poder responder. Então, divido opiniões. Nesta manhã falamos ainda com o analista desportivo, falamos com o Raimundo Gamela e o Chão e o Santinho, os dois dividem opiniões acerca disso. O Chão e o Santinho dizem que o PSG está com tudo para poder passar. Embora o Bairro da Munique é uma equipa grande que joga, ou melhor, mesmo perdendo, nunca sabe, ou não joga mal. Mas essa opinião já é diferente do Raimundo Gamela. O Raimundo Gamela afirma categoricamente que o PSG vai ficar, ou melhor, o Bairro da Munique vai conseguir contornar, haverá uma remontada fora de casa, ou melhor, também dizer que haverá uma virada histórica fora de casa. Então, a ver, vamos, vamos aguardar. Mas o Bairro da Munique ainda continua a não contar com suas estrelas e não são lesionados do jogo passado. Também, provavelmente, não estarão em campo. Estamos a dizer, Mule e companhia, provavelmente, não estão em campo. Mas é que aguardarmos que o PSG está em casa, sabe o que tem que fazer e o Bairro da Munique precisa ganhar, precisa ganhar por uma margem de 2 a 0 para poder passar. Agora, o jogo de Chelsea. O jogo de Chelsea, não diríamos que será um jogo de casa, porque o jogo, por causa das restrições da Covid-19, equipas inglesas, equipas portuguesas não podem receber. Vimos que o jogo foi realizado na Espanha e tudo indica que voltará a ser realizado na Espanha. Mas as opiniões desta vez já não dividem-se, porque os dois analistas, estou a dizer que o Raimundo Gamela e o Chonce Santinho, os dois estão unânime que o Porto será eliminado. O jogo também dizia que o Chelsea é o favorito. O Chelsea hoje apenas vem para confirmar, vem para confirmar aquilo que já fez. Então, há que aguardar. Mas, esta noite, o jogo de cartaz, o jogo esperado, é mesmo o jogo do PSG, ou melhor, o jogo do PSG e Bairro da Munique. Porque sabemos que o Bairro da Munique é aquela equipa, é aquela equipa que é favorita ao título, mas começou mal, perdeu em casa, começou mal a esporte do final, perdeu em casa. E isto poderá ter hipotecado a sua passagem. Então, aguardemos hoje, aquele dia em que todos temos que organizar nossas pipocas para sentarmos, para vermos o jogo mais logo. Então, até lá. Sempre que se justificar, sempre que se justificar, a Filcat TV, a Filcat de Esporte, iremos trazer novidades, iremos analisar profundamente os jogos da Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões está ao rubro. E amanhã temos aquele jogo, estamos a dizer que temos o Liverpool-Real Madrid, temos o Borussia Dortmund, ou melhor, Man City-Borussia Dortmund. Isto amanhã. Então, vamos aguardar, teremos mais novidades. ação bis önce a história. .